Siga como o viento sigue, alto como o viento libre. Siga como o viento sigue, alto como o viento libre. Eu sou a Fran e ele é o Osvaldo. Já moramos em uma Kombi e agora estamos há quase 4 anos morando nesse ônibus. Com o Farp e a Nina, seja bem-vindo a nossa vida e a tudo que os nossos olhos veem. O nosso objetivo é conhecer o mundo e o nosso lema é um quilômetro de cada vez. Quando você sabe, gente, você sabe quando... Todo mundo sabe quando sabe, né? Tem hora que a gente sabe. É isso, eu sabia. Estava tudo muito calmo, apesar de tudo que a gente viveu nos últimos tempos. Lá na 319, nós chegamos em Manaus. Nós já começamos a limpar a casa. Olha! Não, eu preciso te mostrar isso. Eu preciso te mostrar isso aqui, ó. Dá pra dormir na cama, gente. Dá pra dormir na cama. Vê na casa, só tem isso aqui de coisa pra lavar. E mais uns cobertores ali que estavam cheios de poeira, né? Cheio de poeira. Então, ficou faltando essas coisas. Mas daí, tava tudo muito calmo. E nossa vida não é assim. A gente passou o quê? Três dias inteiros de tranquilidade? Pois bem, isso acabou. A gente não consegue ligar o ônibus. Já tem... Hoje é o segundo dia que a gente percebeu que deu ruim. Galera, olha como as coisas acontecem. O rapaz veio, parou aqui, ó. Gente, eu penso que sem necessidade. Porque, meu, olha o tamanho do posto. Olha quanta vaga tem aqui, ó. Olha. Um monte de vaga. Tudo bem, ele tem que parar o caminhão dele. Eu entendo. Mas agora, ele parou. Daí ele veio pedir pra mim. Ligar o carro e dar uma ré. Tudo bem. Ele poderia ter parado lá. Mas ele pediu pra mim. Eu vou fazer. Não tem problema. Agora, gente. Olha o drama que nós estamos passando. Um fedor tá isso aqui. Um fedor, gente. Sabe como é carro agrícola, né? Fedor. Então, fedor. Eu fui dar partida. Misteriosamente, não tá pegando. Aí, eu tenho o carregador. Eu ia dar uma carga lá. Mas eu não consigo abrir a porta da bateria. Tá vendo? Tá muito apertado. Deixa eu ir lá pra vocês verem. Eu vou lá pra vocês verem. Eu não consigo pôr o carregador de bateria ali. Esse ônibus, ele só sai. Só destrava o freio. E depois que enche o balão. De ar. Olha, ó. Olha agora. Tá vendo? Tô com o carregadorzinho ali. Mas como é que eu entro aqui pra pôr ele lá nos polos, ó? Então, eu tenho que pular nos polos. Não consigo. Aí. Não tô conseguindo. Eu precisava entrar aqui, ó. Pra dar uma carga nessa bateria. Preciso ver agora por que que não tá carregando, né? Isso aí a gente vai ver daqui a pouco. E agora o drama. Ele vai vir com a carreta daqui a pouco. Porque ele foi não sei aonde aí com o cavalo. E o que acontece? Aquele carrinho ali chegou guinchado antes. Eu acho que ele tá batido ali na frente, ó. Resumindo. Ele não vai conseguir sair daqui e virar pra lá. Então, a gente vai ter que dar um jeito de ligar esse ônibus antes. Tá entendendo? Então, tá vendo? Eu tenho a portinha presa lá. Agora esse carro tá aqui, ó. O cavalo dele pode entrar aqui. Mas o que acontece? Não vai ter espaço pra ele sair lá. Por quê? Porque não vai ter espaço pra jogar pra lá, ó. Ou seja, se ele quiser sair agora, ele vai ter que sair de ré aqui. Que confusão. Agora, o rapaz foi lá. Ele vai ver se ele consegue o cabo de bateria. Porque talvez o cabo a gente alcance lá. Porque eu não consigo enfiar a mão lá. Bom, daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui. Mas olha isso. Vou tentar pôr o carregador lá. Vamos ver se eu consigo me enfiar ali por baixo. Vamos ver. Não alcanço. Vai ter que sair pra trás agora, ó. Porque pra frente não dá, como eu falei, ó. Coitado. Vai ter que sair pra trás, ó. Vamos ver se a manobra do rapaz aqui não é fácil não, viu? Vamos ver. Complicado, mano. Olha. Olha o espacinho que tem lá. E olha que tamanho da carguinha do menino, olha. Olha o espacinho que tem lá. E aqui não tem jeito. A manobra é radical, gente. Não tem outra opção. Tem que sair por trás. Vai ser o melhor. Vamos lá, motora. Arrasa, hein. Pelo amor de Deus. Deixa minha casa inteira. Vamos lá. E aí 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 Vamos lá. 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 ordem, estamos presos aqui, não dá pra mover o ônibus ainda bem que a gente tá posicionado num lugar bom, legal num posto bacana, que eles são compreensivos com a nossa situação então esperando a gente tentar resolver o nosso problema e já que a gente tá nessa limpeza bora desmontar a nossa lareira pra poder limpar a poeira porque aquele pozinho fino entrava tudo embaixo dela, então ó Oswaldão em ação, desmontando pra gente poder limpar com pano, porque tá difícil gente É galera tirei, afastei um pouco agora a Fran tá vindo com papel, ó porque não é sujeira só agora da 319 né Fran? É sujeira já de anos, tem 3 anos essa lareira aí então agora deu uma desmontadinha, assim mesmo tem que tirar ela fora mesmo pra fazer limpeza, mas não vai ser aqui pelo menos a gente tá tirando o grosso ó, aquilo ali ó, é pó da 319 já limpamos, tamo vindo aos poucos a gente consegue né Fran? Põe orne isso tem uma coisa que a galera falou e é verdade é que ajudaria muito se a gente tivesse colocado plástico em tudo então da próxima vez já fica feito né Oswaldão? vai ser feito né compra aquele plástico feito de depósito de construção aquele preto forra tudo ali limpeza olê, olê, olê olê, gente, é isso paciência né amor? tirando o grosso o papel e depois vem com a bucha e o pano isso aí aí vocês falam o que vocês ficam fazendo no posto? olha aí, gente faxina vai trabalhando ali ó verdadeira do lar e vai ter lavagem especial na chaminé sim senhor já desmontamos essa parte Oswaldão tá aqui ó dando um trato deixando tudo nos trinques agora eu quero ver se o mamutão não volta a ficar limpinho como sempre e novamente eu quero agradecer a todo mundo que tá participando aí que tá apoiando o canal e tá concorrendo nessa Osmo Pocket 3 gratidão gratidão de coração mesmo que Deus te dê cem vezes mais você que adquiriu um número dessa ação porque esse dinheiro que tá entrando tá ajudando muito a gente na manutenção do mamute então se você já está concorrendo gratidão se você não tá concorrendo ainda ó link na descrição por apenas R$ 1,99 R$ 2 você já pode concorrer a Osmo Pocket 3 e a camisetas do canal beleza? obrigado obrigado mesmo de coração gente gratidão